Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, 7 de julho. Eu sou o Dudu Camargo e chego a partir de agora com o primeiro impacto. Vamos direto com imagens ao vivo do trânsito na Avenida Rádio ao Leste. Vamos ver como amanhece São Paulo ao vivo nos dois sentidos da Avenida Rádio ao Leste. O trânsito e o tempo em São Paulo nesse momento, São Paulo, que amanhece com temperaturas aí. Termômetro registrando nesse momento 16 graus segundo aquele relógio que eu já vejo direto da Zona Leste de São Paulo. Peço que Deus abençoe a sua sexta-feira. Vamos juntos, é claro, com muita informação. E eu já começo falando da noite violenta em São Paulo. Isso porque um suspeito foi morto ao tentar assaltar um posto em Perdizes, Zona Oeste da capital paulista. Um pouco mais cedo, na Zona Norte... E aí E aí